A família de Júlio Martins da Costa está desde o mês de abril à procura dele. O motorista foi visto pela última vez no bairro do Rio Vermelho, aqui em Salvador. Ramon, você está acompanhando essa história? Traz mais informações? Não está pronto, não? Esse rapaz está desaparecido, ele está desaparecido. E a família, coitada, procurou aqui o site, o programa Alô Juca, o site Alô Juca, pedindo socorro, porque essa informação que nós temos aí, de que ele não deu notícias. Olha, atenção produção aí. Cadê Ramon? Ramon? Cadê ele? Conte pra mim aí sobre esse rapaz, o Júlio. Tem mais informações? Ele está há quanto tempo desaparecido? É isso, Marcelo. O Júlio Martins, de 42 anos, está desaparecido, segundo a família, desde abril. Ou seja, praticamente dois meses aí sem a família ter um paradeiro dele. O Júlio, durante muito tempo, foi trabalhador, trabalhava como motorista de van escolar, trabalhava também como taxista. Só que, segundo a família, vou conversar agora com a Romilda, que é a tia dele. Chega cá, Romilda. Você que procurou nossa produção, rapidamente a gente veio até o seu espaço pra gente falar sobre esse desaparecimento. Porque a gente está falando também, de acordo com a senhora, com uma pessoa que vem passando por problemas mentais, que vem tendo surtos constantemente e que, desde abril, a família não tem notícia. E descobriu de forma inusitada. Porque a mãe, que tem 80 anos, Marcelo, 86 anos, Marcelo, a mãe de 86 anos está completamente desesperada. E hoje, a tia já me disse, não sabe nem se vai encontrar com ele, a prima do Júlio. Não sabe nem se vai conseguir encontrar com ele. A mãe já não tem mais sinais de esperança. Mas a família continua, né, doutora Romilda? Conta pra gente aqui no Alojuca, tudo que a senhora estava relatando pra gente. A senhora nos procurou, rapidamente a gente chegou até a senhora, pra relater esse caso, mais um desaparecido aqui em Salvador. É, bom dia. É, sim, procurei vocês e estou toda feliz pela rapidez, né, foi muito rápido. O Júlio está desaparecido desde o dia 11 do mês de abril. Já procuramos em abrigo, em delegacia, ponto de socorro, já procuramos em emergência, anunina e nada de encontrar o Júlio. Então, por isso, eu procurei vocês, que não tem uma grande audiência, pra ver se depois da reportagem alguém diga se viu o Júlio por aí. Qualquer maneira, mas nós queremos encontrar. Porque a mãe dele, com 86 anos, ela já está tão triste, coitada, ela já não tem nem mais lágrimas. Então, conto com o apoio de vocês, esse canal que tem bastante audiência, pra gente encontrar o Júlio, de qualquer maneira. Qual foi aquela conversa que a mãe do Júlio teve com a senhora? Porque a senhora estava relatando uma história triste, que deixa a gente, Marcelo, de perna bamba. Porque é uma mãe desesperada em busca do filho. Ele e o Júlio têm dois filhos também, um de 10 anos, outro de 24 anos. Família toda correndo atrás, mas a mãe tendo que procurar o filho em IML. Quando você vai no IML, porque você não tem mais esperança, acha que seu filho já está morto, vai em unidade de pronto atendimento, achando que ele estaria internado, né? No hospital também. Então, é um desespero completo. E não acha o que é pior, que não acha o Júlio Martins, de 42 anos. É, realmente é um desespero imenso. Como você disse, é muito triste, doloroso, pra uma mãe chegar unindo e procurar um filho. E ela já perdeu as esperanças. Uma lá fala pra mim, que até dói meu coração lá, diz, Romulo, por favor, ajude a encontrar o meu filho. De qualquer forma, nem que você comigo fazia, eu entendo digno, mas eu quero encontrar o meu filho. E vocês já foram na casa do Júlio? E foi exatamente assim que descobriu o desaparecimento dele. Que a mãe foi deixar um valor...